Eu queria ir para o último texto, podemos? Vamos lá, o melhor de todos. Então, o último texto é 1 Timóteo 2, do 11 ao 15. Quer dar um contexto antes ou não? Esse texto, acho que é o Philip Payne, que ele é um teólogo também, ele se declara inerrantista, né? Ele fala que ele não defendia o ministério da mulher, mas um dia ele quis provar, não, que ele estava certo, né? Que a mulher não podia atuar no ministério. E aí ele sentou e leu aquele texto várias vezes, no grego, estudou, estudou. E ele falou, ele se deu conta que a carta de Paulo Timóteo trata do início ao fim de falsos ensinos. E se vocês lerem a introdução dessa carta, o final dessa carta, Paulo fala do início ao fim sobre falsos ensinos. E esse é um tema que a gente diz, é um fio vermelho que perpassa toda a carta. De novo, Paulo está trazendo correções para aquela igreja, especialmente quanto aos falsos ensinos. E é nesse contexto que se dá esse trecho de 1 Timóteo 2, do 1 ao 16. Vou começar do 9, que aí fala de... Isso. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando luz a filhos, se permanecer na fé, no amor, na santidade e com bom senso. Esse texto, à primeira vista, é enlouquecedor. E eu poderia dizer, ok, a mulher deve permanecer em silêncio, ela não pode ensinar, não pode ter autoridade sobre o homem, mas como assim... Adão não foi enganado e Eva foi. E como assim a mulher será salva dando luz a filhos? Eu acho que qualquer mulher que já leu esse trecho pela primeira vez, quando se converteu, deve ter estranhado bastante. Como assim, não somos salvos pela graça? A primeira coisa que a gente pensa ao ler esse texto. E aí, já começa que interpreta-se novamente que isso aqui é uma ordem específica para aquela igreja no qual o Timóteo está atuando, como enviado de Paulo. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. A gente sabe que em silêncio, no grego, quer dizer também em tranquilidade. Se você puder colocar um pouco mais para cima, Botelho. Porque Paulo está fazendo um paralelo com os homens. Ali ó, oito. Quero, pois que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Se Paulo está dizendo isso, provavelmente naquela igreja estava vendo iras. Estava vendo ira e discussões. E isso a gente aprende, a gente deduz, né? E eles precisam levantar as mãos, sem iras e discussões. E a mulher deve aprender em silêncio. Como a gente fala, pode significar também aprender em tranquilidade. Pode ser que estivesse acontecendo um problema ali. Até também, um pouco antes, ele fala modestamente. Modestamente. É. Então, assim, desse negócio do... Está trazendo esse negócio de estar com aparência, né? Mas também tem a ver assim, olha, sem causar. Não vamos causar, gente. Está tendo muito barraco. Parece que está tendo barraco nessa igreja. E esses barracos, às vezes, estão saindo na mão. Gente, a gente adora de outra forma. É muito mais básico. A gente pensa que as igrejas lá já entendem. Porque a gente tem acesso à Bíblia toda. Nossas igrejas, mesmo com problemas, ela já está... Ela teve acesso à revelação toda. E até o que muito foi dado, muito será cobrado. Mas essas igrejas ainda estão, assim, recebendo o Evangelho. Porque as cartas de Paulo, importante o pessoal lembrar, vieram antes dos Evangelhos escritos. Então, eles estão recebendo as cartas de Paulo escritas. Mas ali, até então, é tudo oral. É tudo o que as pessoas estão falando sobre Jesus e tudo mais. E Paulo está tendo que criar um pouco de regras. Outra coisa é que as mulheres... Quando você vê o contexto todo de Timóteo, as mulheres, as viúvas ricas... Porque quando você fala de viúva, ou ela é muito pobre, ou é muito rica. Só que, na época de Jesus, acontecia um fenômeno muito interessante. Que era... Os que estavam na diáspora, os judeus que tinham enriquecido no Império, eles, quando chegavam perto da sua morte, eles migravam, mudavam, com todo o seu dinheiro em joias, vendiam tudo que tinham os seus terrenos, pegavam joias. Por isso que os judeus conseguiam, por tantos anos, carregar as suas riquezas. Porque eles transformam a sua riqueza e cabem numa caixa, né? São joias preciosas. Aí eles traziam para morrer em Jerusalém, porque eles queriam ser enterrados ali, onde haverá o arrebatamento, onde o juízo final vai começar e os judeus serão salvos. Então tinha que ser lá em Jerusalém. O problema é que começou a ter muita viúva lá. Viúva rica e viúva pobre. As viúvas ricas, quando eles morriam, estavam lá com suas joias. E elas... Então, já não eram alfabetizadas, às vezes. E aí elas queriam... Começaram a causar na igreja de Timóteo. Timóteo é novo, Timóteo não tem muita moral, então Paulo tem que falar, Timóteo, você é um homem de Deus. Não fica amedrontado, não fica tímido. Começa a falar com o Zaldi, assume sua postura. Então Paulo vai instruindo Timóteo, vai falando, tira esses presbíteros que não dão conta do recado, não estão conseguindo acalmar o barraco da igreja, e manda essas mulheres ficarem quietas. Essas mulheres aí, elas têm que aprender com muito mais calma, e também não deixam elas ensinarem, porque elas estão achando que, por serem ricas as patrocinadoras, elas podem falar qualquer besteira. Então Paulo está sendo rígido aqui, mas não só com as mulheres, com os presbíteros, manda eles escolherem novos presbíteros, e até com Timóteo mesmo, dando um sacode nele. Vamos lembrar que as mulheres ricas já sustentavam Jesus, mas no caso, Jesus, Jesus, elas não tiveram, muito pelo contrário, Lucas vai elogiá-las por fazer isso. Então aqui a gente já está vendo um contexto muito diferente aonde Paulo vem com os dois pés e manda elas terem mais calma, mas não só elas, os homens também, os presbíteros. A liderança toda está sendo trocada nessa carta aqui, não é? Eu não sei se você vê mais coisas no contexto literário e histórico. Exato. A gente, se a gente pegar a primeira Timóteo 5, ele vai falar, que nem você falou, vai falar das viúvas, e ele fala de, talvez nem precisa colocar, é bem breve, mas das viúvas que, jovens, que no fim se tornam ansiosas, e se tornam fofoqueiras, e ele fala que algumas já se desviaram a Satanás. E aí você pensa, não, mas era só uma fofoquinha, uma xeriqueira. Não, ele fala que algumas viúvas já se desviaram a Satanás, então elas estavam realmente causando problemas. Se a gente pega também, por exemplo, 1 Timóteo 4, 7, ele fala assim, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-se-te pessoalmente na piedade. E aí alguns entendem, teoricamente, que existiam, como assim, velhas caducas, fábulas profanas, entende-se que talvez algumas mitologias pagãs, ali do contexto, estavam entrando na igreja. E isso tudo dá um plano de fundo, um plano de fundo não, um plano de fundo para as primeiras de Timóteo 2 que a gente estava lendo ali. E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica no card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau! 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 Tchau!